Oi gatinhas, tudo bom? Hoje eu vim aqui atualizar vocês sobre o meu tratamento de calvície feminina Se você tá chegando aqui por esse vídeo, eu tenho calvície feminina e eu compartilho a minha experiência com vocês Eu não sou médica, mas eu sou uma paciente que vem buscando resultados e compartilhando na internet Eu tenho outros vídeos também falando sobre o assunto, tem penteado pra quem tem falhas, capilares Tem maquiagem pra esconder a carequinha, tem várias coisas legais aqui no nosso canal, tá bom? Então, ó, fica à vontade, eu vou colocar a listagem dos vídeos aqui embaixo pra vocês Então vamos contar sobre as novidades do meu tratamento Roda a vinheta! No último vídeo foi muito polêmico porque eu falei que a minha médica tinha, né, me receitado a finasterida, assim, com miligramas E algumas meninas falaram que faz mal, que com uso prolongado pode dar algum problema, etc Meninas, acontece que minha médica passou porque eu estava com um grau muito alto Eu creio que eu não vou ficar usando isso pra sempre, é uma coisa mesmo emergencial Mas, pra uso da finasterida, era assim, um pré-requisito pra eu poder usar a finasterida Seria eu estar usando algum tratamento anticoncepcional Porque não pode engravidar de jeito nenhum A finasterida é um remédio muito forte E aí eu fui conversar com a minha ginecologista porque até então, sério, eu não usava remédio algum Óbvio que a gente usava outras coisas, né, gente, eu sou casada Mas remédio eu não usava nenhum A gente resolveu colocar o DIO Porque eu tive um problema no meu pós-parto Eu tive um coágulo que eu reabria a barriga depois Minha filha estava fazendo um mês, eu estava internada no hospital pra fazer uma outra operação pra tirar o coágulo, etc Gente, tem um vídeo também falando sobre isso E eu vou deixar aqui no box de informações, tá, pra vocês o link desse vídeo E quem já teve um coágulo e usa anticoncepcional oral É muito perigoso, pode dar trombose, etc Então a minha médica resolveu colocar o DIO Eu fui pesquisar no Google e várias pessoas também me falaram na internet Que poderia vir aumentar a minha queda de cabelo devido, né, aos hormônios dele Eu encontrei, né, por acaso no consultório da minha ginecologista Um representante do DIO Ele me explicou que era de baixa concentração Que não ia fazer problema algum e etc Outras pessoas também na internet me falaram que era pra eu ficar tranquila Porque o DIO junto com a finasterida não ia, a finasterida ia segurar bem o cabelo Eu confesso que isso me deixou um pouco apreensiva Mas a gente precisa confiar nos profissionais que a gente está indo, né E a minha ginecologista é óbvio que sempre soube do meu problema capilar E ela sabia que eu estava querendo um anticoncepcional justamente pra poder tomar um remédio contra a calvície feminina Então, com certeza, ela não ia fazer uma, né, uma pegadinha dessa comigo Uma coisa que você precisa ter confiança nos seus médicos Eu sei que é difícil encontrar um profissional da área qualificado pra tratar com propriedade Porque a gente sabe que não é, né, só você ir num dermatologista Que você vai conseguir um profissional legal Isso é muito difícil Eu andei por vários, vários, gente, vários Pra eu poder ter um diagnóstico, pra eu poder saber o que fazer de verdade Graças a Deus, hoje eu conheço dois médicos maravilhosos Se você é de Niterói ou se você é do Rio Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês também o contato e o telefone dos dois Um é o Dr. João Sodré Ele é um dos melhores do mercado, é sério E a outra é a Dr. Daniela Dr. Danieli, gente, eu ouvi o chamado dela de Daniela De Daniela, mas é da Daniela Não, gente, calma A Dr. Danieli Ela tem de Campo Grande e Nabarra Inclusive Eu vou sexta-feira Se vocês quiserem eu posso gravar um vlog pra vocês Que aí vocês querem Vocês querem ou vocês não querem Vocês querem ou vocês não querem E se vocês quiserem também que eu fale um vídeo específico Do Dio Me fale que eu gravo pra vocês No mesmo dia que eu coloquei o Dio A médica falou Pode começar a tomar a sua finasterida, querida E eu já comecei no outro dia Porque eu falei Hoje não, vamos tomar amanhã E eu já tô na minha segunda caixa da finasterida E eu não tive nenhum efeito colateral E isso me deixou muito feliz Porque eu li na internet Porque como eu sou da internet Eu vivo na internet Então o que eu faço? Eu pesquiso no Google Isso não é legal Porque você vai ver várias coisas que vão te desanimar Mas a pessoa da internet não tem como segurar E gente, tem muito efeito colateral Mas graças a Deus eu não fiquei com nenhum Graças a Deus Eu espero que me ajude mesmo esse remédio Eu já estou quase na metade da segunda caixa E assim, gente Eu sei que demora um pouquinho Tudo que é de cabelo demora um pouquinho Tudo que é dermatológico demora um pouquinho a fazer efeito Mas eu já tô sentindo, sabe? Que não tá caindo tanto e tal E o minoxidil, gente, é pra vida Então assim, minoxidil continuo Continuarei Casei com minoxidil, na verdade O meu minoxidil é o minoxidil 5% base Ou minoxidil base 5% É diluído em tricossol Porque o minoxidil base Ele não tem muita mistura Se ele tiver alguma concentração de álcool É bem pouquinho, sabe? Então acaba que ele é mais forte E pra ele ser diluído em alguma coisa, né? Porque eu acho que ele tem que ser diluído em alguma coisa A única coisa que dilui ele legal Que fica bem legal E também eu pesquisei no Google Várias pessoas falando, inclusive médicos Que o tricossol, ele ajuda a potencializar a ação do minoxidil O meu minoxidil é minoxidil base 5% tricossol Então assim, eu tô usando uma bomba de minoxidil Muitas meninas vêm falar comigo Que sentem, assim, sensibilidade no couro Quando usa o minoxidil Coceira, vermelhidão e etc A dica que eu dou é o seguinte Se você usa de farmácia Minoxidil, aloxidil, etc Troca Tenta fazer um manipulado Porque aí, às vezes, você consegue, sabe? Às vezes, alguma coisa que o da farmácia tem e tal Na fórmula dele que te irrita Então troca E se você quiser, assim como eu, usar o minoxidil bombadão Pede pro seu médico te receitar Porque vale muito a pena Qualquer tratamento que você for fazer Você precisa fazer exames Então assim, não vá Sabe, só porque eu tô falando o que eu faço Não faça isso Você precisa saber o que é importante pra você Antes de tomar a finasterida Eu fiz uma bateria de exames Pra ver como é que eu tava Se eu tava bem, se eu não tava Pra eu poder usar Porque é forte São fortes remédios E a gente não pode sair usando aí, né Irresponsável e tal Tenha responsabilidade com a sua saúde Vá ao médico, tá? E o que eu tô falando aqui Talvez você pode sugerir pro seu médico Ah, eu vi a menina na internet e tal Eu também usei por um mês a vitamina D3 Claro, gente Vitamina D Você precisa pegar sol pra ela fixar Então assim, se você usar a vitamina D E não pôr a cara no sol, querida Não adianta Então eu fiz direitinho Não tomei pra sempre Eu vou voltar sexta-feira lá Pra ver, né Se eu vou precisar tomar de novo ou não Eu acho que ela vai passar os exames de sangue pra mim aí de novo Tomei uma caixa de 90 comprimidos Não os 90 junto Óbvio Durou 3 meses Porque cada comprimido você toma um dia, né? 3 meses aí eu fiquei tomando biotina A minha biotina eu formulei Na mesma farmácia de manipulação Do meu minoxidil Que é uma amiga minha Que faz, entrega em casa Niterói, região Rio, etc Sabe por aí Ela entrega Então eu sempre faço lá Eu também pago, tá? Se vocês falam assim Ah, Dani Tem alguma coisa assim Diferente, um desconto? Cara Eu posso até pedir Mas não sei Vou tentar, tá? Eu também compro lá Ela é uma amiga minha da igreja Né? Da igreja que eu era E aí eu confio muito Porque farmácia de manipulação Nego a médico Você precisa confiar Se você não confiar Se você for fazendo uma farmácia Que você não conheça Sabe o que vai acontecer? Eles podem se enrolar Então é bom Que você sempre faça na mesma farmácia Que você use, né? E abuse da farmácia Que você já conhece Que você sabe Que são gente de caráter Que não vão te enganar E vocês acreditam? Que chegou uma caixa pra mim Doezinha É um complexo de vitaminas Que tem a biotina Ferro Um monte de De, sabe? De vitaminas Que ajudam a melhorar O cabelo O unha, etc E cara Eu fiquei muito feliz Porque eu também Lá no grupo da gente do WhatsApp Que eu tenho um grupo Quem não sabe Eu tenho um grupo no WhatsApp São mulheres Com alopecia androgenética Com calvície feminina Então se você quiser fazer parte Do nosso grupo das carequinhas Pode, ó Mandar uma mensagem aqui Ah não Pera aí Calma Meninas, ó Pausa Um momento Pausa pra gente falar aqui Sobre o grupo Só pode entrar mulheres Com calvície feminina Óbvio Calvície feminina Tem que ser pra mulheres Né? A gente não deixa entrar Lojas E marcas E etc Porque é um grupo familiar A gente ali abre o nosso coração Fala de coisas assim Que talvez a gente não goste Né? Que outras pessoas Fiquem sabendo Então Se você quiser fazer parte Desse grupo A única coisa que você precisa fazer É falar Oi Dani Me manda o link do grupo Não precisa me mandar O número do seu celular Tá? Eu não adiciono ninguém Pelo número Eu envio um link pra você Como não consigo enviar o link Né? Aqui no box de informações Não No box de informações Eu consigo Mas eu não quero deixar ele aqui Porque pode ser que dê algum problema Eu tenho que trocar o link Então eu te peço Que me siga Ah No Instagram Já é também uma táxica aí Pra você me seguir no Instagram Você me segue no Instagram Que eu te passo O link Por direct Vai lá no direct Dani Me manda o link Aí eu vou lá e te mando Tá bom? Então voltando pro assunto E aí eu recebi o Exímia Né? O Queira D Eu acho que é assim Eu vou botar aqui pra vocês ele E eu achei maravilhoso Porque várias meninas do grupo Usam e falam Que é maravilhoso Que é melhor Do que a biotina pura E eu fiquei super feliz Estou super animada Pra começar a usar Eu já Quer dizer Eu já tô usando Já tem três dias que eu tô usando E assim Eu tô muito ansiosa Pra ver os resultados E Exímia Se você quiser Nos patrocinar Estamos aí, hein? Agora me pergunta E os resultados? Eu tava tão nervosa Pra ver resultado Que eu falei assim Cara, eu não quero me iludir Sabe? Eu não quero me iludir Aí o que eu fiz? Eu não olhava Eu ficava com tanto medo De não ter resultado Que eu falava Senhor Eu não quero ver E aí O que que acontece? Eu tive que gravar Pra vocês Porque muitas meninas Vieram perguntar Como é que tava O meu tratamento Aí eu falei Gente Por elas Eu vou ver E vou botar aqui pra vocês Eu tô cheia De cabelinhos novos Uhul Várias pessoas Vieram falar assim Dânia No meu caso Nascem fios novos Porém eu não consigo ver Fios novos Onde tá a área mais afetada E eu também sinto isso, sabe? Eu vejo os fios novos aqui E tal Mas eu não vejo Fios novos Onde a área tá muito ralinha Sabe? E eu creio que assim, né? Que aonde tá doente Vai demorar mais E como a gente não pode desistir Do tratamento Que o tratamento é pra sempre Eu penso assim Quer ver? Pra me ajudar Ver se vai te ajudar também Como é pra sempre Eu vou ter que usar Pra não cair os que eu já tenho Garrado na cabeça Pra ficar Então O que vier É lucro E vamos ver ao longo do tempo Eu espero muito Que meu cabelo encha Mas também Se eu não encher E ficar assim Eu uso o pozinho Billion Hair Tá vendo? Ó E me ajuda Demais Eu vou te mostrar Esse pozinho aqui Eu sempre falo deles Eles não me pagam comissão Eu faço porque eu amo Foi o meu médico O primeiro médico que eu fui Que eu, sabe? Aquele que eu amei Hoje eu sou da doutora Daniele Pelo plano, né? Ele só aceita a mil Doutor João Então quando eu era da mil O que que acontece? Eu ia no doutor João Doutor João sabe tudo, gente E ele falou que não faz mal São fibras de queratina Então não faz mal Você pode usar amamentando Você pode usar grávida Você pode usar todo dia Que não vai entupir seus poros Enfim, é uma coisa livre Você pode usar sempre Diferente da maquiagem Que se você ficar usando Passando a maquiagem marrom No couro Porque eu já dei essa dica Também aqui no canal Pode vir entupir os poros E tal Porque a maquiagem É cheio, né? De outros produtos A composição dela Assim, às vezes Não faz nem bem Para o nosso rosto Então assim Eu aconselho mesmo É o Billion Hair Eu não ganho comissão Tá? Não ganho comissão De nada deles O que tá acontecendo É que eles viram Que eu falo tanto Que eles deram um desconto Para todo mundo Vou deixar aqui, ó Dani Salvador É só você ir lá no site deles No site do Billion Hair H7 ou Billion Hair Você vai lá Coloca o código Ou WhatsApp Eu vou deixar o WhatsApp Também deles aqui embaixo Que aí você pode tirar dúvidas De cor e etc E aí por conta, né? Que a gente fala muito A gente usa muito Já fiz post no blog Já fiz vídeo E aí eles estão me mandando De presente E eu fiquei muito feliz E assim Eu sou bem transparente com vocês, sabe? Se eu estivesse comprando Eu falaria Eu tô falando pra vocês Porque é algo que eu uso Uma das coisas também Que eu acho que vale a pena Eu vir falar aqui pra vocês É o que o Minoxidil Gente, eu uso à noite O Minoxidil base em tricossol Ele não resseca o cabelo Vocês podem ver, ó Meu cabelo tá bem molinho Não tá ressecado Eu uso shampoo normal Condicionador normal Faço massagem normal Igual a todo mundo A única coisa diferente São, né? Os remédios e o Minoxidil Eu uso à noite o Minoxidil Coloco 20 gotas No topo da cabeça E massageio 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 Mas eu também não massageio Muito pra, tipo Desperdiçar produto Sabe? Eu faço Assim, tipo Bem Só pra, sabe? E deixo agir Não deixo escorrer Escorrer Eu lavo o rosto Eu sempre, depois de usar o Minoxidil Eu lavo as minhas mãos Porque o Minoxidil Só vai nascer a cabelo Aonde que ele tem contato Então, assim Não que vai nascer na minha mão Cabelo Mas eu posso passar a mão no rosto Eu posso, sei lá Passar a mão por aqui assim E nascer cabelo em outras áreas E se escorrer Pode ficar igual uma mulher barbada Então, assim Minoxidil tem que ter Algumas, sabe? Alguns cuidados Eu tenho um vídeo aqui Falando sobre o Minoxidil Então, corre lá pra assistir Vou deixar aqui embaixo também o link O tratamento é preciso ser levado a sério Não pode desistir Não pode enfraquecer Não pode desacelerar Você precisa fazer conforme o seu médico manda O Minoxidil é pra sempre E assim, gente Eu já ouvi várias outras pessoas falando Dani, usa óleo de coco Usa não sei o que Nananã Eu vou pela cabeça do meu médico Eles doam anos pra isso Eu creio também que podem achar Que você é muito radical Não sei o que Nananã Não, eu não sou radical Eu super respeito Se você quer usar uns métodos Mais naturebas e tal O meu caso Foi um caso muito sério Vou botar a foto aqui de novo pra vocês Eu acho que nessa foto Eu estava na transição Num comecinho assim Sabe? Onde que ela cai Mas o cabelo Eu já tinha cheio de ré Vou deixar também o link do cheio de ré Pra vocês, gente São muitos links Mas foi um caso muito sério Que eu tenho que tratar sério E eu creio que no meu caso Precisou ser uma coisa mais forte Sabe? E eu assim, gente As pessoas falam Ah, é só cabelo e tal Mas não é só o cabelo É a nossa autoestima A gente Pelo menos eu Eu sou casada Eu falo assim Ah, você já é casada Pelo contrário Eu quero ficar bonita pro meu marido Meu marido é novo Então assim, gente Não é só o cabelo É a nossa autoestima É a nossa cabecinha Que a fica afetada Muitas meninas têm vergonha Dos maridos Dos namorados Muitas meninas não vão nem à praia Medo de molhar o cabelo Eu, graças a Deus Eu já me libertei disso tudo Sabe? Quando eu boto a cara na internet Muitas meninas Ai, Dani, parabéns Botar a cara na internet Muita coragem Só que quando a gente bota a cara na internet O que que acontece? Nossa vergonha vai embora As pessoas começam a tomar mais um respeito Porque eu vejo muito desrespeito, sabe? Com as minhas amigas do grupo Que elas vêm falando Ai, hoje fala de tal Vem e falou assim assim pra mim Sabe? Só porque eu tô falta de cabelo E tal Eu acho isso uma falta de desrespeito E educação Porque, cara Não é uma coisa Que a gente pede pra ter, né? É uma doença Ninguém pede pra ficar doente E podem achar que é só vaidade Mas não é Se fosse assim Só a gente se colocar no lugar do outro Eu acho que o que tá faltando no mundo É a gente se colocar no lugar do outro É a gente respeitar a individualidade de cada um Respeitar a opinião Os sentimentos de cada um Tenham força Não desanimem As pessoas têm a importância que a gente dá a elas Não dê importância Pra quem não precisa de importância Quem não tá incentivando o seu tratamento Não precisa de importância Não que você vai desprezar essa pessoa Vê se tá me entendendo A opinião dela sobre o seu tratamento Não vai ter que valer em nada O que vale é Os seus resultados Não desista Tenha fé Cara, eu sei que é difícil Demora ter resultado Ai, Dani Eu já tô 3, 4 meses E não vejo fios novos É assim mesmo Tem gente que vai demorar um ano Pra ter resultado Mas se você não começar, né? Nunca vai ver Então comece hoje Assim, a dica que eu te dou Se você tá com grana curta Fala, cara, Dani Tô com grana curta Os remédios são caros Manda manipular Que fica mais barato Sabe? Em vez de você ir lá Gastar com uma roupa Gastar com seu remédio Porque eu sei Teoricamente Vai demorar Mas tem que começar a fazer Pra dar resultado Então começa logo Eu espero muito que eu tenha ajudado vocês Assim que eu souber mais novidades Sobre o meu tratamento Eu volto pra falar Eu agradeço cada uma Sou muito feliz Por ter vocês comigo Eu sou muito grata a Deus Por cada uma de vocês Estamos batendo quase 10 mil inscritos Aqui no canal Eu confesso Que eu estou muito feliz E graças a vocês Que eu tô aqui Então um grande beijo E até a próxima Ah, ó Não esqueça de dar seu curtir Se inscrever nesse canal E se tem alguém Que tem calvície feminina Que você conheça Manda esse vídeo pra ela Copia o link E manda pelo zap Copia o link Bota no facebook Marca a pessoa Tá bom? Vamos ajudar Vamos nos empoderar E vamos parar com isso De que mulher Não é amiga de mulher Porque mulher Amiga de mulher Assim não é só os homens Não, tá? Somos unidas Bota aqui Então é isso Grande beijo E até a próxima Tchau